Música Diretamente da 40ª edição da Expo Inter, o Portal AgroLink está no stand da Associação Brasileira de Elifor e Brafor. Eu estou agora com Maurício Veloso, presidente da Comissão de Pecuária da FAEG. Maurício, me conta um pouquinho sobre a tua participação aqui na Expo Inter, aqui com a associação. Bom, a minha participação aqui, na verdade, é um tributo que a gente presta, não apenas à Associação de Elifor, mas é, na verdade, um tributo que a gente presta à própria Pecuária Gaúcha, que é um dos berços da Pecuária Nacional. A cultura que o gaúcho tem em relação à pecuária, não apenas em relação à pecuária bovina, mas em relação à pecuária ovina, à pecuária equina, são atitudes, são comportamentos muito bacanas e que a gente tem procurado vivenciar um pouco mais isso, aprender um pouquinho mais como eles fazem o desenvolvimento e a sucessão dessa cultura e procurar promover esse mesmo espírito em todo o Brasil. Esse tem sido, fundamentalmente, o motivo da minha presença aqui. Maurício, também tu está assumindo um cargo importante na Comissão Setorial da Pecuária sobre o Mapa. Eu quero que tu me conte quais são os principais desafios em relação à pecuária, vendo que o Brasil teve um problema com a carne fraca recentemente. Na verdade, se tivesse sido só esse problema, não teria nem sido problema, mas a gente vem de uma sucessão de problemas que desagregam o setor pecuário. E, entre eles, nós tivemos, antes da operação carne fraca, nós tivemos uma série de tentativas de manipulação de preços. Depois da carne fraca, tivemos a carne fria. Depois da carne fria, tivemos férias, entre aspas, de frigoríficos, que foi mais uma tentativa de manipulação de preços. Nós tivemos, em seguida, as delações dos irmãos Batistas, inclusive procurando macular o sistema de fiscalização sanitária brasileiro. Em seguida a isso, nós tivemos o embargo americano, as exportações de carne natura para os Estados Unidos, causando um problema danado novamente em todo o mercado internacional e também no mercado nacional, abalando a confiabilidade do nosso produto até para os consumidores nacionais. Então, todos esses percalços, eles serviram para mostrar ao pecuarista a necessidade de uma melhor organização do setor. Porque, entre todos os elos que compõem a cadeia produtiva da carne, o mais desorganizado e o menos unido, até por ser o mais pulverizado, é o dos produtores. E, como via de regra, ninguém aprende pelo amor, só aprende pela dor, Então, esse momento está sendo interessante por ser depurativo, por estar promovendo um maior diálogo entre os pecuaristas, fazendo com que eles entendam um pouco melhor a necessidade de mobilização permanente, a necessidade de participação em todos os fóruns que decidem os destinos que ele tem. Mas, além disso, o que eu considero fundamental e considero o foco primordial da Câmara Setorial da Carne, que é justamente fazer com que o pecuarista tenha a visão de cadeia produtiva. Ou seja, não existe nenhuma atitude de nenhum dos elos que não interfira com os outros. E o propósito é a gente fazer com que todos compreendam que todos os esforços conjuntos, claro, visam a sobrevivência de todos esses elos, mas visam também o atendimento às necessidades e aos desejos daqueles que mandam necessariamente em todo o nosso negócio, que é o consumidor final. Então, a gente tem esse objetivo de fazer com que o consumidor, seja ele interno ou externo, ele entenda que todos os nossos esforços, todo o nosso compromisso é de fornecer ao nosso consumidor, à nossa consumidora, seja brasileira, seja internacional, em oferecer a eles, durante os sete dias da semana, durante os 365 dias do ano, carne segura, saborosa, saborosa, todos os dias, todas as refeições, a partir deste trabalho integrado de todos os elos da cadeia produtiva. Maurício, o Brasil considera que já se recuperou ou ainda está em processo de recuperação? Na verdade, esse processo não termina. É como a gente dizer que buscamos a excelência. A excelência não é um lugar onde a gente vai chegar. A excelência é o processo pelo qual a gente faz as coisas todos os dias. Não tem como o Brasil se acomodar, porque o tamanho da produção brasileira e a competitividade do produto carne, bovina brasileiro, incomoda todos os outros players mundiais. Então, todo o mundo nunca vai deixar de estar disputando, palmo a palmo, esse mercado que o Brasil vai adquirindo, vai conquistando a passos largos todo dia. Então, você vai se tornando uma vidraça muito grande à disposição de toda e qualquer pedra, seja grande, seja pequena. Então, o nosso papel é fazer a lição de cada cada vez melhor, com cada vez mais acurácia, com cada vez mais responsabilidade e compromisso, numa busca incessante de atender todas as demandas de todos os consumidores mundiais, e, inclusive, isso muda todo dia. Então, é um processo dinâmico, essa exigência é dinâmica, as exigências em termos de segurança alimentar, em termos de sanidade, em termos de saudabilidade, sabor, tudo isso vai mudando, vai ficando mais apurado, ao mesmo tempo que todas as outras barreiras, alfandegárias e não alfandegárias de todo o mundo, também precisam ser atendidas. As barreiras de sustentabilidade, é preciso que a gente divulgue para o mundo inteiro, não apenas que nós temos uma carne de bom preço e excepcional qualidade e sabor, mas também que o processo de produção brasileira é, hoje, o mais sustentável de todo o mundo. E isso as pessoas não sabem, não conhecem. Então, tudo isso é obrigação nossa. Ninguém vai dizer que somos bons por nós. Nós precisamos falar isso, nós precisamos afirmar e provar cientificamente que somos bons, mas somos bons hoje. Amanhã de manhã, a gente precisa ser um pouco melhor. Correto. Eu conversei com Maurício Veloso, engenheiro agrônomo, Aline Merladetti, para o Portal AgroLink.